O Banco de Leite Humano da Santa Casa alimenta diariamente cerca de 20 bebês internados no hospital. A preocupação é com a queda na quantidade do estoque no início do ano. Nas mãos da Bianca, o alimento do filho dela, que será dividido entre outros bebês que precisam. Ela trabalha na Santa Casa de Campo Grande e ainda amamenta. Por isso, aproveita para doar para o Banco de Leite Humano do hospital. Eu trabalho até umas 9 horas, aí eu venho e tiro leite para as meninas também. De manhã e à tarde eu venho. O Banco de Leite Humano da Santa Casa atende os bebês recém-nascidos internados no hospital. São cerca de 20 crianças que precisam do alimento diariamente. Hoje a gente está usando, em média, de 5,5 litros a 6. Mas nosso objetivo aí, nós estamos trabalhando para que a gente consiga distribuir pelo menos uns 8 litros por dia. O leite humano chega ao banco de duas formas. Nós temos a nossa mãe, que ela está com o seu bebê internado aqui no hospital, que por algum motivo ainda não pode mamar no peito. Então a gente tem uma sala de acolhimento para essas mães, é uma sala que a gente faz a extração e aí elas tiram o leite para mandar para o seu próprio bebê. E nós também temos as doadoras externas, que é elas que ajudam a manter o estoque para esses bebês que as mães não conseguem amamentar. Então essas doadoras externas a gente faz a visita domiciliar até a casa da doadora. A gente leva os vidros e faz toda a orientação de como ela tirar e armazenar esse leite. Atualmente a Santa Casa tem cerca de 70 mães doadoras fora do hospital. A equipe da unidade vai até as casas para buscar o leite que abastece o banco. Estamos trabalhando cada vez mais para manter e aumentar o nosso quadro de doadoras. Qualquer mulher que amamenta é uma possível doadora, precisa estar amamentando, possuir um pouquinho de leite em excesso, que é sobrar um pouquinho depois que ela amamenta o seu bebê e possuir os exames de pré-natal. A gente sabe que o leite humano é o melhor e mais completo alimento que o bebê pode receber. Não tem nada que substitua esse leite tão maravilhoso que é. E a gente clama tanto por ele para fazer diferença na vida dos nossos recém-nascidos.